Uma ótima tarde a todos vocês que acompanham as notícias da sua comunidade aqui com o Carlão do Jornal Jogo Sério. Pessoal, hoje é um dia muito especial aqui em Guaxupé, no Sudoeste Mineiro. Nós estamos aqui com o deputado estadual Cássio Soares, ele que é presidente estadual do PSD. Nós estamos com o ex-prefeito Jarbinhas, Jarbas Corrêa Filho, e com o presidente aqui do PSD de Guaxupé, que é o Walter. Vou virar a câmera aqui e bater um papo com o pessoal, porque hoje teve o primeiro lançamento. Vocês verão falar muito ainda dessa legenda aqui em Guaxupé. Bom, começar aqui com o deputado Cássio, ele que preside a legenda no Estado e hoje veio para dar aí o seu aval. O que o senhor achou do pessoal, da composição e da vontade do pessoal do PSD de Guaxupé? Bem, antes de mais nada, deixa o meu abraço especial aqui a toda a população de Guaxupé. E fiquei muito feliz e satisfeito, sob a liderança do meu amigo Jarbinhas, da constituição do nosso PSD de Guaxupé. A participação da mulher muito ativa, mulheres aqui capazes de poder contribuir com a política que nós queremos para Guaxupé. E também o Walter, nosso presidente, essa liderança popular que todos conhecem, adoram. E é através da boa política que nós vamos conseguir levar adiante aquilo que a gente quer para Guaxupé. É o desenvolvimento, o progresso e preparar bem as eleições deste ano. É através da máquina partidária que a gente participa das eleições, mas mais importante, que depois a gente consegue entregar os resultados. Não é à toa que eu estou aqui ao lado do Jarbinhas, que já mostrou que sabe o que a população quer da política, sabe o que a população quer de um prefeito. Foi um prefeito exemplar durante os oito anos que ele governou e que todos querem que ele vote. Jarbinhas, como foi receber aí o deputado Cássio e todo o pessoal aqui que vai formar o PSD para as eleições de 2024? Boa noite a todos que estão nos vendo. Boa noite, deputado Cássio. Boa noite ao Walter. A todos que estão aqui, ficam meus agradecimentos, principalmente a população de Guaxupé, que sempre nos recebeu com tanto carinho, sempre recebeu com muito carinho e respeito o nosso deputado Cássio Soares, estadual, líder, presidente do PSD. E o que fica para nós aqui é a satisfação de estarmos com um diretório tão amplo, com a participação das mulheres efetivas, para nós fazermos a boa política, a política da transformação, transformar a vida das pessoas. O Cássio já teve a experiência, na onde a Renato trabalha, na Secretaria de Desenvolvimento Social, foi secretário no governo do professor Anastasia, e com isso nós estamos estruturando o PSD, que para nós é uma satisfação, um orgulho muito grande, e uma felicidade que nós vamos trazer ao Guaxupé ano a transformação da vida das pessoas, principalmente das vidas das pessoas que mais precisam. Pois é, o Walter está por aqui. A gente viu que o seu partido realmente, né, constituído na sua maioria por mulheres, e a maior parte dessas mulheres atuantes no social. Então, quer dizer que a população, principalmente aquela que mais precisa, pode ficar tranquila com relação ao PSD, Walter? Boa noite, gente. É uma satisfação minha estar aqui representando agora, nessa nova empreitada minha, né, de presidente do PSD. Estou muito satisfeito e espero contribuir bastante para levar esse partido aonde está no seu devido lugar. Pois é. Antes de encerrar, né, a gente participou dessa reunião aqui, gostaria que o Jarbinhas falasse, e o deputado complementasse, com relação à Santa Casa de Guaxupé. Já foi pré-anunciado aí mais um recurso do deputado Cássio para Guaxupé, a pedido do Jarbinhas. Como é que é isso aí, Jarbinhas? Fala para a população aí. Olha, nós, como os homens públicos, políticos, agentes políticos, para fazer a boa política, eu não deixei de trabalhar um dia sequer, após a minha saúde, a saída da prefeitura, para trazer recursos para a cidade de Guaxupé. Foram vários que aconteceram e, nesse momento, eu agradeço muito o deputado Cássio Soares, que o ano passado, em 2023, trouxe muitos recursos para Guaxupé, beneficiou várias entidades da nossa cidade e, agora, anunciou já, há alguns dias, esse recurso que será tão bem-vindo para a Santa Casa de 700 mil reais. Então, o Cássio investe nos locais corretos, nos locais que mais precisam, nos locais que mais atendem a população, nos locais que as necessidades são grandes e, por isso, nós temos a satisfação, a felicidade de estar ao lado dele. Um recurso muito bem trazido, numa hora muito boa, porque o Hospital de Guaxupé, deputado, não sei se o senhor já tem esse conhecimento, lotado, principalmente, com doentes com dengue. Sim, a Santa Casa de Guaxupé faz um atendimento regional, não só da cidade, e ela merece essa nossa atenção. Então, quando eu conversei com o Jair Bins, e a gente tem conversado constantemente, ele perguntou se teria alguma opção, alguma oportunidade para a gente dar esse suporte. Então, identificamos esse recurso, serão 700 mil reais investidos, destinados, estamos apenas definindo ali onde será aplicado, se custeio, se investimentos, mas dentro dos próximos dias já será fechada essa questão. Vamos aplicar, vamos realizar esse investimento, porque quem tem doente em casa tem pressa. E essa é a nossa obrigação, que é nenhum favor que nós estamos fazendo. Pois é, pessoal, eu encerro essa entrevista por aqui, mas nós falaremos ainda muito mais sobre as eleições, sobre o lançamento de partidos. Está só começando e você verá tudo aqui no jornaljogossério.com.br.